Se Deus prometeu, então irá acontecer. Tudo que Deus afirmou que aconteceria, no tempo certo, no tempo dele, aconteceu. Este fato torna Deus veraz, isto é, um Deus que cumpre o que promete, portanto, um Deus verdadeiro. Neste sentido, encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, inúmeras profecias acerca de diversos eventos que ao longo da história foram acontecendo. Os descendentes de Abraão, o período de 400 anos de escravidão no Egito, a conquista da terra de Canaã, a formação da nação de Israel, a divisão da nação em dois reinos, o exílio babilônico, o retorno do exílio e todas as demais predições contidas no Novo Testamento, acerca da igreja de Jerusalém, das nações e etc. Assim, estas profecias ou predições no tempo de Deus vão sendo cumpridas dentro de um propósito divino. Neste sentido, existe uma grande quantidade de predições na Bíblia Sagrada que apontam para um evento determinante na história humana, o surgimento do Messias. Isto mesmo, por todo o Antigo Testamento, encontramos uma preparação da história para o surgimento do Messias e no Novo Testamento encontramos a manifestação do Messias de Deus. Isto é, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus feito homem, o Filho do homem, o ungido de Deus. Por isso, é necessário saber que há inúmeras predições acerca de Jesus contidas na Bíblia Sagrada, pois estas predições, além de demonstrar a veracidade da Palavra de Deus, apresentam como seria a vida e a obra de Jesus, o Messias de Deus. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal apresenta vídeos sobre a Bíblia Sagrada, sobre teologia e sobre a vida cristã. São diversos temas apresentados de maneira muito didática para que você mergulhe um pouco mais no conhecimento destas três áreas. E para não perder de vista o canal, se inscreva. E é importante também você clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Seu like, seu comentário e o seu compartilhamento do vídeo com outras pessoas ajuda muito o crescimento do canal. O vídeo que você está assistindo é o segundo vídeo da série Jesus, Vida e Obra. Esta série de vídeos apresenta a vida de Jesus e a sua obra de salvação para a humanidade. O vídeo anterior, o primeiro vídeo da série, apresentou a pré-existência de Jesus, um tema de grande importância na afirmação da divindade de Jesus. Agora, neste vídeo, vamos abordar o tema da predição acerca de Jesus, ou seja, a predição do caminho para a manifestação do Messias de Deus. O texto deste vídeo, assim como dos demais vídeos do canal, já está disponível para você lá na área de membros. Para isso, faça uma assinatura do canal, tornando-se membro. Para mais informações da assinatura, valor e validade, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Agora, vamos à continuação do vídeo sobre a predição acerca de Jesus. O livro do profeta Isaías nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Embora alguns intérpretes bíblicos mais modernos pensem diferente, contudo, para os mais conservadores, este texto do profeta Isaías é uma predição direta acerca do Messias. Ou seja, uma profecia sobre parte de como seria a vida e a obra de Jesus. Isaías viveu alguns séculos antes de Jesus Cristo. Logo, temos aqui uma predição sobre Jesus. A expressão predição é um ato ou efeito de predizer, de dizer de maneira antecipada acontecimentos que ainda estão por vir. Ou seja, trazer ao presente os acontecimentos futuros. A predição pode tanto indicar uma profecia, como também alguma informação dada antes do tempo. A profecia é considerada uma declaração, que a partir dela desencadeia um acontecimento futuro, enquanto a informação dada antes do tempo pode ser mostrada por meio de visões, tipos e de outras formas reveladoras. No entanto, tanto a profecia como a simples visão de um acontecimento futuro podem ser consideradas como uma predição. A predição faz uso do tempo, aproximando por meio de muitos instrumentos os fatos e eventos que ainda estão por acontecer. Da mesma maneira, os tipos também anunciam acontecimentos futuros. Eles predizem acerca do que haveria de acontecer de maneira mais nítida. Neste sentido, não há como separar a vida e a obra de Jesus das predições bíblicas acerca do próprio Jesus. Todas suas palavras, suas atitudes, gestos e ações para com ele foram primeiramente preditas por aqueles que o antecederam. Não somente aqueles que exerceram uma função profética, mas também muitos outros personagens da Antiga Aliança, até mesmo no Novo Testamento, predisseram acerca de Jesus. A primeira predição acerca de Jesus é também considerada a segunda profecia nas páginas da Bíblia Sagrada. Está nas palavras de Deus direcionadas à mulher e à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse texto, este que ferirá a cabeça da serpente é o Senhor Jesus Cristo, o descendente da mulher. Como nas palavras de Paulo aos Gálatas, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. A serpente sofreria um golpe mortal. Jesus, antes da sua morte, declara a uma multidão que o seguia. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso, o príncipe deste mundo. A expressão grega usada por João para expulso é ekbalô, mandar sair, retirar com violência. Logo, a antiga serpente, chamado diabo, foi mortalmente golpeada em sua cabeça, com a ressurreição de Cristo. Em meio aos intérpretes da Bíblia e teólogos, esta predição sobre Jesus é também denominada como Proto-Evangelho. A expressão Proto-Evangelho é derivada do grego próton, primeiro, e evangelion, evangelho. Assim, temos o primeiro evangelho, ou ainda um protótipo do evangelho. Desta maneira, o texto de Gênesis é o primeiro evangelho, o primeiro relato da boa notícia da redenção. Ao longo do Antigo Testamento, Deus fez uso de pessoas, do povo de Israel, de reis de Israel e até mesmo de reis estrangeiros, de diversos fatos, como a libertação do Egito, a passagem do Rio Jordão por Josué, de objetos e ambientes como a Arca de Noé, o Tabernáculo de Moisés, a Arca da Aliança, o Cordeiro Pascual, enfim, são inúmeras pessoas, fatos, objetos e ambientes que apontam de maneira direta ou indireta de como seria a vida e a obra de Jesus Cristo. Neste sentido, nas páginas da Antiga Aliança, foi sendo construída uma expectativa que apontava para alguém levantado por Deus, alguém ungido por Deus, para trazer um reino de paz, justiça e alegria, e este reino jamais teria fim. Esta figura é denominada de Messias, assim, é construída no Antigo Testamento a chamada expectativa messiânica. Somado a isso, temos uma imensidão de predições que reafirmam este fato, estabelecendo os limites desta expectativa e, profeticamente, dando rosto, voz e obras ao Messias de Deus. Por exemplo, Deus providenciou um carneiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Para Abraão, Deus daria um jeito na situação, pois sabia que Deus estava cuidando de tudo, mesmo não sabendo se Isaac seria morto ou não. Durante a controvérsia com os fariseus acerca do testemunho de Jesus e sobre a sua missão, Jesus responde aos judeus, Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Estes fatos enfatizados nas palavras de Abraão a Isaac, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, é uma evidente predição da obra de Jesus Cristo. O cordeiro que foi morto, substituindo Isaac, é uma predição de Cristo. Isaac foi poupado da morte sacrificial, permanecendo em vida. De maneira muito semelhante, o cordeiro de Deus foi entregue para que o homem pudesse ter vida e vida eterna. Paulo de Tarso escreve aos crentes de Roma, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como também nos dará com ele todas as coisas? É inegável a existência das predições acerca de como seria a vida e a obra de Jesus, principalmente nas páginas do Antigo Testamento. O próprio Jesus, durante a caminhada com dois de seus discípulos, que desciam de Jerusalém em direção à pequena aldeia de Emmaus, lhes diz como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O texto de Lucas ainda acrescenta, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Assim, Jesus veio cumprir o que dele já estava predito. Nele cumpriu-se fielmente tudo aquilo que estava predito. O Evangelho de Mateus, logo no seu primeiro capítulo, apontando o nascimento de Jesus, afirma, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emmanuel, que significa Deus conosco. Antes do nascimento de Jesus, da sua encarnação, já existia uma expectativa criada por Deus, por meio de sua palavra, preparando o caminho de como seria a vida e a obra de Jesus Cristo. Quando nos detemos ao estudo das predições sobre Jesus, vamos tendo o entendimento mais profundo do agir soberano de Deus, e observamos que, mesmo no silêncio, Deus trabalha para que seu eterno propósito se cumpra. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.